Economia com Juliana Rosa Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Hora de conversar com Juliana Rosa. Segunda-feira é dia da divulgação daqueles números que são coletados pelo Banco Central em entrevistas com instituições econômicas, economistas. Como diz a Carla Bigato Fora do Ar, o boletim Flocos. Porque a gente cada vez entra mais numa fria, né? Mas o boletim Flocos traz o que de bom agora e o que de ruim, Juliana? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Megali? Bom dia, Sheila. Carla Flocos, bom dia pra você ouvinte. A gente tem aqui a previsão, vamos lá, inflação de novo, 35ª semana seguida de alta pra esse ano IPCA de 10,18%, é a previsão média do mercado financeiro, e pro ano que vem 5,02%. Vai contaminando, né? A inflação desse ano, você vai jogando pra frente. Mas esses caras são ruins de previsões, não são? Não é? Por que você corrigir a previsão pela 30ª? Como é que é? 35ª vez? 35ª, é. Tudo bem que aqui, né, as circunstâncias vão mudando, mas eles não conseguem piorar um pouquinho mais nessa semana pra não ter que corrigir de novo na próxima? Faz uma... É impossível. Já bota pra mais, né? É, já corrige, já derruba pra mais aí pra não ter que corrigir de novo. É porque é uma mediana, né? Então são cerca de 100 instituições. Então se um mexe, mexe com tudo. Não significa que todos estejam mudando. Faz igual a previsão do tempo, né? Temperatura vai de 18 a 39 graus. É, tipo isso. É tipo isso, aí tem uma média, né? E o que acontece é que também, olha só, também é difícil fazer previsão, né, nesse momento, porque agora a Omicron, por exemplo, colocou todas as previsões em cheque. Então tá todo mundo também sem saber se vai pra frente, se vai pra trás, se vai pro lado, se vai pro outro. No fundo ninguém sabe nada ainda, né? E um já foi cancelado em praticamente todo o Brasil. Pois é, essa questão da inflação que tá sendo alterada tem muito a ver ainda com aquela questão de falta de peças. Na sexta-feira saiu a produção da indústria e surpreendeu pra baixo mais uma vez, porque tinha uma expectativa de que essa falta de matéria-prima que a gente tem no mundo em algum momento ia se regularizar, agora, esse ano. Mas tá demorando, a cadeia produtiva foi muito afetada no mundo. Então você faz pedido, demora, tem vários ouvintes, né, que mandam mensagem aqui pra gente. Demora três meses a construção, indústria de pneu, né? Tinham vários exemplos aí que a gente já recebeu aí dos ouvintes. Então tem muita falta de matéria-prima, carro principalmente. E cada vez que chega, chega mais caro, porque tem muita gente querendo. Os fabricantes não estão dando conta da demanda. Acho que muita gente quebrou pelo caminho e a volta foi muito rápida e não estão conseguindo entregar as matérias-primas, construção, setor químico. Vários estão reclamando. Então os fretes estão muito caros no mundo. Então a gente ainda tem um desequilíbrio provocado pela pandemia antes da Ômicron chegar, né? Em previsão de PIB, pra esse ano tá 4,71%, caiu aí mais um pouquinho. Pro ano que vem, também ajustado pra baixo, crescimento de 0,51%. Previsão de taxa Selic, aumentar mais um pouco a Selic agora. Essa semana começa a reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então a Selic tá 7,75%, subiria pra 9,25% essa semana. E no começo do ano que vem, pra 11,25%. Bom, é bom se você investe em renda fixa, né? Agora como a grande maioria esmagadora da população, na verdade, precisa de juros pra poder pagar dívida. Então não é uma boa notícia pra economia, pra financiar dívida e pra consumir também, parcelar itens de consumo. A gente começa a semana, então, de olho principalmente na Ômicron, que é a grande incerteza desse momento. a gente tem alguma melhora da economia, né? Setor de turismo que a gente vem falando. Mas como você falou, com o cancelamento do Réveillon, certamente a gente vai ficar acompanhando revisões pra baixo em crescimento. Porque mexe muito com turismo, com serviços, né? Restaurantes, bares, lazer. Então essa Ômicron, a gente vai ter uma... Mas vamos ver como é que vai se comportar isso na economia, né? Será? Porque as pessoas viajam pra Réveillon, se for pra Salvador, pro Rio de Janeiro. Mas em geral, por exemplo, eu não conheço ninguém que viaja pra São Paulo, pra curtir o Réveillon da Paulista, por mais que você... Geralmente são pessoas da cidade mesmo. Será que o fato de não ter um Réveillon, por exemplo, em São Paulo, em que haveria um milhão de pessoas na Paulista, não faz com que essas pessoas se sintam motivadas a viajar pra praia, por exemplo? De repente a gente tem um rebote aí, inesperado. É, vamos... Não, mas isso que você falou tem sentido, porque os próprios economistas, quando eu pergunto sobre a previsão de crescimento pro ano que vem, eles falam que a grande dúvida é como vai se comportar o setor de serviços. Porque como a gente nunca viveu uma pandemia, isso que você falou tem total sentido. Ninguém sabe calcular exatamente o quanto que as pessoas vão ficar em casa com medo, por exemplo, da nova variante. Ou vão falar assim, ah, já que tô cansado, já tô há dois anos em casa, eu vou me divertir com cuidado, né, mas não vou deixar de sair. Então isso é realmente uma variável importante que é colocada na avaliação. Eu imagino a pessoa falando, olha, eu não vou, mesmo que tenha Réveillon em Copacabana, eu não vou, é muita gente, mas nada me impede, pô, de alugar uma casa lá em Búzios, ou Saquarema, ou Itanhaém. Eu vou pra Búzios. Você vai pra Búzios? Vou tentar ficar quietinha. Gente, mas que saudade da praia, de dar um mergulho. Eu aluguei uma casinha em Paraty. Só pra família, a gente vai ficar isolado lá e ótimo. E vocês, vão pra onde, Réveillon? Vou pra Costa Rica. Ah, rica mesmo. Você vai pra Costa Rica? Vai pra Costa Rica. E eu vou pra Salvador. Ai, que delícia. Muito bom. Todo mundo vai pra um lugar bacana aqui, não temos o que reclamar. Ah, é tão bom isso aí. O importante é a gente tentar esquecer um pouco, né, essas dificuldades, fazer nossos rituais, né? É tão bom, né? Isso, eu vou fazer. Vamos ver se a gente dá um bico na Omicron. Valeu, Ju, até amanhã. Valeu, beijo.